Coronel, vamos acompanhar a história da dona Silene Carvalho que está pedindo ajuda e o Adelson foi lá acompanhar. Boa tarde, Cláudio Luiz. O programa Tolerância Zero já se encontra no município de Itabaiano. Estamos precisamente na rua José Pereira Rosa. Essa é a casa de número 97. Essa rua fica perpendicular à CEASA, obra recentemente inaugurada aqui no município de Itabaiano para que possamos nos sintonizar. Fabão, entremos aqui, pois há uma mulher de apenas 43 anos de idade, acometida pelo mal do século. Depressiva, vários filhos na residência, passando por extrema dificuldade. Entremos. Adelson, já tem bastante tempo que eu estou nesse sofrimento. Assim, sou impossibilitada pelo meu médico. Já trabalhei muito nos sítios, já trabalhei muito em casa de famílias, mas hoje já tem quatro anos que eu sou impossibilitada. Porque minha cabeça não dá mais, foi problema demais, tocaram fogo na minha casa. E aí foi sacarretando aquele problema. Enfim, é só sofrimento mesmo. Bem, Silêncio, você morava aqui próximo, no bairro Queimadas mesmo. Morava numa casa com a sua família, atearam fogo na casa, você perdeu tudo? Foi, perdi tudo. E você, quando perdeu tudo, começou a ter problemas depressivos? Foi, aí comecei, já tinha problema antes, né? Quando perdi meus pais. E aí, quando acabou tocando fogo nisso, aí pronto, foi que acarretou meio mundo de problema psicológico. Ia atrás de um psicólogo, nunca tinha. Ia atrás de um coisa, aí depois passei para ir para o psiquiatra. E graças a Deus, estou indo para o psiquiatra, tomando medicação. Mas quando foi a semana passada, a semana retrasada, não me lembro a data específica, eu botei na cabeça que eu não queria mais viver, pronto. E já procurei a ação social do município, mandaram eu alugar uma casa com aluguel social, só que ninguém não quer. Quando fala que é pela prefeitura, ninguém não quer. Aí eu não posso fazer nada. Aí estou aqui, já vai fazer três meses agora, dia 30, que já vai para três meses de aluguel. Tenho água para pagar, tenho luitos. E aí só pedindo ajuda a Deus mesmo, força daqui para frente. A senhora tem essas três crianças, mantém essas três crianças. Essa casa que está residindo é uma casa alugada e sem perspectivas. Sem perspectivas, de nada. De nada, porque trabalho eu não consigo arrumar. E mesmo eu queria trabalhar na minha casa, com minhas coisas, que eu vendia minhas coisinhas, vendia açaí, vendia bolos, lasanhas, está entendendo? Mas era um negócio que começou sem ter um estoque específico para mim começar a ganhar. Eu não ganhava e tinha que repor. Aí parou. Aí pronto. Só entregando, no amor de Deus. Qual é o apelo que a senhora quer fazer nesse momento às pessoas que estão acompanhando o programa Tolerância Zé? É, Adelson, eu fico até um pouco emocionada porque agora, no momento, eu pensei mais. Porque no dia que eu estava lá, eu não queria viver. Mas agora eu tenho certeza que eu quero viver para criar meus filhos. Eles precisam muito de mim. E assim, eu só fico mais nervosa quando está chegando o dia do aluguel, o dia de pagar isso, porque eu estou sem trabalhar, faço alguns biquínis na horta e volto, vem, entendeu? Mas eu queria mesmo era trabalhar na minha casa, fazer minhas coisas, vender, entendeu? Para assim não estar dependendo de ninguém. Porque você depender dos outros, tem gente boa, maravilhosamente bem. Agora tem outras pessoas que criticam e eu estou levando as críticas na esportiva para lá. Da rua José Pereira Rosa, número 97, bairro Queimadas, Itabaiana. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. Nós precisamos, a primeira coisa é pedir aos empresários, aos comerciantes de Itabaiana, que estão nos acompanhando agora, né, Coronel? Vamos ajudar esta família, né? Tem duas crianças, duas meninas, um garotinho ali. Ela precisa, primeiro o negócio é arrumar emprego. É dignidade, emprego, tem um salário todo mês, né? E emergencialmente nós vamos criar circunstâncias para que nós possamos ajudá-la. Adelson, muito obrigado por sua matéria. Pode ter certeza que nós estamos juntos nessa aí. Vamos até Itabaiana e vamos mostrar uma outra situação desta família logo em breve, aqui no nosso programa.